Manuel Luís Goxa foi um dos homenageados na 28ª Gala dos Globos de Ouro. O apresentador foi distinguido com o galardão de personalidade do ano na categoria de entretenimento. Nascido a 25 de dezembro de 1954, Manuel Luís Goxa é um dos mais conceituados nomes da comunicação em Portugal. A carreira na televisão começou na década de 80, com um programa de culinária para crianças na RTP, e não foi preciso muito tempo até se tornar num dos principais rostos do entretenimento em Portugal. Em 1995, o comunicador estreou, na Estação Pública, o programa Praça da Alegria, onde esteve durante sete anos. Em 2002, o apresentador protagonizou uma das maiores transferências televisivas, ao mudar-se da RTP para a TVI, onde permanece até aos dias de hoje. Na Estação de Queluz de Baixo, Manuel Luís Goxa conduziu vários formatos, mas foi nas manhãs que mais ganhou destaque. Primeiro com o programa Olá Portugal em I, depois, com o Avocena TV, programa com o qual esteve no ar durante 16 anos. Atualmente, o apresentador é o rosto das tardes da TVI com o programa Goxa. Além do Day Team, também se destacou na condução de vários reality shows como Big Brother, Casa dos Segredos e Dilema.